No Tem Games de volta aí galera, vamos trazendo agora pra mim considerado o pior PES já feito, não que ele seja tão ruim assim, mas ele é o pior, de todos aí já foram feitos, pra mim ele é o pior, é o PES 2014, tanto é que esse PES eu joguei muito pouco, joguei mais FIFA nesse ano. Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. E esse PES sinceramente mano, acho que foi o pior, acho não, foi considerado, pela maioria considerado aí, o pior PES feito né mano. Vamos botar, dificuldade é botar o crack aqui, no estrela a gente tomou um pau antes, lá no PES 2013 né, então como esse aqui a gente mal jogou, vamos botar no modo aí, crack. Ahn, ixi, seria de paz, vou botar que nem no PES 2014, 2018, eita, que eu jogo, jogador, isso aqui é assim mesmo, ahn, aqui de precisão, sim, funcionamento, acho que sim também. Cara, é isso aí, ahn, o treino, não, não vamos fazer treino nenhum, cara, vamos jogar o jogo então né, partida amistoso, ahn, aqui, Champions League, Libertadores, blá 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 blá, vamos entrar no modo de Champions League, amistoso da Champions League né, que dava para fazer. Escolheu aqui então o Real Madrid, colocar contra um time mais ou menos, deixa eu ver se escutado em igreja com a arquitinha, tem o Manchester aqui licenciado, vou botar contra o Manchester, os uniformes era assim que escolhia, não dá nem para ver, olha que beleza hein, ahn, agora apareceu, é isso aí, plano de juego, escolheu manualmente. Esse era o time do Real Madrid, até o Kaká, velho, tinha até esquecido disso, tinha que ter os overais, olha aí mano, o Kaká 88, mano, era um pouquinho apelão né, só um pouquinho né, gurizada, vamos botar, vamos botar Ibaink também, tô nem aí com o Di Maria, mano, olha essa habilidade desse maluco velho. Era umas habilidade um pouquinho exagerada, o Dritte aqui mano, o Kaká. O Kaká vai ficar na reservinha velho. E é isso aí mano, olha as habilidades dos malucos. É, meus amigos Era um pouquinho apelão, né? Tá louco, velho Vamos ver, velho Faz tempo que eu não jogo isso aqui Crack, isso aí, prorrogação e pena Eu vou botar, vai que empata, né? Então vamos pra lá, vamos pro jogo Os estádios, estádio à luz Vou botar no Old Trafford Na casa do Manchester Botar invernão Verão, não, verão não Inverno, aí, boa Tipo, dá a bola também Só tem essas três, é, beleza, vou botar essa aqui É isso aí, cruzado A bola pra partida, vamos que vamos Real Madrid Manchester United, aí você já percebe Que já tem um delayzinho aí, um carregamento Mais demorado do que era do PS 2013 Então vai começar a pelota Champions League Real Madrid e Manchester United A narração tá, é, acho que até Não é nenhuma brasileira Pelo menos, não nessa versão que eu tô Eu acho, acredito eu Não vai sair dessa tela, é isso mesmo? Eu queria ver eles entrando em campo Aham Senhoras e senhores Até aí, Silvio Luiz E Mauro Bet O jogo um pouco mal otimizado Não sei se é opinião do Mauro Você pediu pra não cantar mais O problema é que eu não sei se no mundo Em que país existe um campeonato tão rico como esse Mas não tem em que países Que futebol Que grama bonita Que estádio maravilhoso Que torcida fantástica Entrando em campo Ou seja, já entrado em campo Agora é o ídolo da tipo as ligas Né E a redonda o meu aqui Então vamos que vamos Vamos pra pelota Vamos ver Por que é considerado o pior pass Vamos ver se dá pra se divertir um pouquinho, então Bola rolando, a câmera Meu Deus, cara, muito melhor Que o do PES 2013 O cara tava acostumado, né, mas é como Tinha falado, né, mano, a jogabilidade Dessa aqui é muito mais travada Mais lenta Mas o cara já saiu da época Melhor, por já ser a Fox Engine, né Que é o motor gráfico de hoje De hoje em dia aí Do PES 2018 Então, a jogabilidade Já se parece um pouco mais, né O cara já consegue Se adequar um pouquinho melhor Só que o cara já viu que era muito lento Os comandos demoravam demais Mas vamos tentar aí Não ficar falando do jogo todo só de que o negócio é ruim Que o jogo é ruim, vamos tentar aproveitar e fazer Um resultado bom, né Benzema, Benzema Vai lá pro Cristiano Ronaldo Clózio Olha lá, eita, o chute avançado O chute avançado eu não gosto não, velho Ô, bonitão, o que você tá esperando? O chute ou não chute? Olha lá, pênalti Pênalti E tá o chute avançado, cara Tá o chute avançado, o chute avançado Porque parecem umas miras muito loucas Vou tirar isso aí Tá marcada a penalidade máxima Ainda bem que não sofreu muito, hein Agora jogadinha mais ou menos Tá tudo no básico aqui O tipo de chute Contro de falta inverso É isso aí Acho que agora tá certo Agora sim Tá tudo no avançado, gurizada No avançado não tem como não Aí, pelo menos no R1 aqui ainda aparece Onde a gente vai bater Vou tentar bater na cavadinha Não sei se dava pra bater na cavadinha aqui Apertei o L1 pra dar a cavadinha E foi Tá lá, gurizada Você não dá pra fazer comemoração Aí Personalizada, mas tá lá Cruste aneuronanado Golaço Golaço não, né? É, mais ou menos Na categoria, no toquinho Já não pinga Aí E eu vou te dizer que eu gostava mais desse pênalti Do que como tá hoje Parece que ele dá mais a cavadinha mais certa Hoje parece que fica meio estranho Fica meio lento a cavadinha Tá bom, velho Primeiro gol aí Adivinha quem abriu o placar? Só podia ser o artilheiro Bolão Benzema Iguaim Ozil Olha aí pro Xabi Alonso Quase, quase Quase, quase mais um, galera Errei O que vamos, olha lá, ó Xabi Alonso Podritch Meus irmãos Iguaim Mas é muito lento Nossa Caramba, velho Pra virar É uma lentidão absurda Absurda Nada, 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 nada Liso, né, velho A jogabilidade Caramba, velho É horrível Sérgio Sergio Ramos Bolão Mas é muito lento Bolão, mas é muito lento Pênalti O importante é fazer gol, né, velho Falta pra gente O árbitro Olha para o seu cronômetro O árbitro O que é isso? O árbitro Vai acabar esse primeiro tempo? O primeiro tempo O árbitro Tá meio louco, né, mano Cara, mas eu vou dizer É muito diferente, né, velho É muito diferente Pessoal de hoje Que joga o peso de 18 Pega esse aí Agora Quebra, velho E joga umas boas partidas aí Pra se reacostumar, né, velho Aí a defesa ganha Aí ganha Já lança lá pro Benzema Benzema Já pegou ali Já pegou ali E tá lá Gol Benzema Tá lá, velho Tá lá Não sou tão luta esse jogo, não, velho A série tá no modo K Que é uma parte do estrela, mas Tá bem bem, cara 2x0 5 minutos Aí Benzema De biquinho esquerdo Aí, ó Pum Ô, maletou, maletou, maletou Maletou, maletou, maletou Golaço Golaço, meus amigos Golaço Eu falo que é golaço mesmo Agora são dois de um lado E nada do outro Vamos, vamos, vamos Vem com 2x0 a favor Você pode tá mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Rafael Pega a bola aí Bolão, cara Interceptação Ele tava na hora certa Saiu O chão no rolado não aparece mesmo Rafael Que beleza de corte, hein Parabéns Saiu 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 é nossa, eu acho É nossa Eu até cobrei Perguntando Você é nossa Não, é Meu cérebro tá bem bom Isso, isso, isso Ó, vem na ponta Aqui na série Tá aí o rune Tá aí o rune Ah, cheio das balacas Toma, militão Por que que você não põe a bola No colo do adversário, hein CR7 Ó o CR7 Fazendo as suas balacas Ah, mas não foram a bola Mano, agora foi na bola, mano Me deu uma falta, nada a ver Nada a ver Que isso Curuzes Que pena que o gol não saiu Era muito longe, cara Era quase que lá da arquibancada Bater a falta Não era o caso pra chutar direto Ele deu um chute forte Vamos que vamos Bolão Benzema Já vai no contra-ataque esperto Contra-ataque esperto Não Benzema Tá um pouco lento esses comandos Mas Dá pra jogar Dá pra jogar Dá pra jogar Não, não é muito Se fosse jogabilidade hoje, velho Meu Deus, cara É ridiculamente horrível É muito lento, velho É muito lento Se você não tomar cuidado A defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo, hein Pomba Esse cara parece um bagre ensabuado Belíssima chegada da defesa, hein Um passe rasterinho Beleza Vamos que vamos Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Ele vai tomar um gol ainda Ele vai tomar um gol do cara ainda Vai pra cima dele Arrebenta Arrebenta nada Terminado o jogo Mas isso aí, gurizada PES 2014 Realmente é o jogo Que eu tenho mais Assim, é De todos os pés Mas, velho É isso aí, velho É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixem o like Se você não conhecia o canal ainda Se inscreva Tem o vídeo também eu fazendo no PES 2013 Que eu achei o melhor PES até hoje, né Porém, eu perdi por alguns detalhes aí Do meu controle Que tava com problema Mas, é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Que é muito importante, beleza É nóis Um abraço Fui E aí E aí E aí E aí E aí